Oi, oi, gente! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e, dessa vez, talvez seja um vídeo um pouco polêmico. Hoje eu vim conversar com vocês sobre os famosos, os queridíssimos livros hot. Caso você não saiba, atualmente a literatura hot é uma das mais consumidas, principalmente no mercado alternativo e até mesmo no mercado brasileiro. O livro hot costuma trazer um tipo de entretenimento que é mais simples, mais fluido, com histórias que emocionam, com histórias que deixam o coração palpitando. Então, muita gente tem consumido esse tipo de literatura. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha relação com os famosos livros hot. Começando a falar que eu sou uma pessoa que já consumi mais esse tipo de conteúdo. Hoje em dia, eu não consumo tantos livros hot. Eu não me importo de encontrar cenas mais gráficas, né, mais hot, em livros de romance ou talvez em livros de drama. Mas eu, particularmente, tenho um sério problema com livros hot. O que acontece? Sempre que algum autor aposta nesse tipo de literatura, eu vejo, eu, minha opinião, atualmente, eu vejo que existem muitas cenas gráficas, né, sobre o que tá com cena entre os dois personagens, aquelas cenas mega quentes. Mas eu sinto muito a falta de uma profundidade na história. Eu sinto falta desse cuidado maior com o desenrolar da história, com o cenário por trás, o desenvolvimento dos personagens. Tem gente que realmente gosta dessas cenas e algumas, quando bem escritas, pra mim, eu gosto também. Mostra uma relação bastante pessoal entre os dois personagens. Mas, infelizmente, o que eu mais tenho encontrado quando eu leio literatura hot são aqueles livros que só falam sobre isso praticamente, que tem cenas de sexo a cada, assim, cinco minutos. São cenas bastante, às vezes, improváveis. Ou, então, cenas que foram criadas justamente só pra ter mais desse tipo de conteúdo dentro da história. Então, eu sinto falta da naturalidade desse tipo de cena dentro da literatura. Por conta disso, vocês devem ter notado já que eu tenho diminuído bastante o meu consumo desse tipo de literatura. E, quando eu chego a consumir esse tipo de literatura, na maioria das vezes, eu não gosto do livro. Porém, não posso ser hipócrita, né, e dizer que não gosto. Eu gosto, por exemplo, uma das minhas séries favoritas, que eu sei que tem todos os seus problemas, tem toda a sua problemática, é a série After, que tá aparecendo aqui a fotinho da capa pra vocês. Essa série tem toda uma questão na internet, ela é amada ou odiada, e ela tem cenas mega gráficas. Mas, eu acho que as cenas combinam com a química dos personagens, principalmente porque essa jornada, ao longo da história de After, a personagem principal vai entendendo um pouquinho melhor sobre a vida sexual dela, vai expandindo essa vida. Então, eu acho que essas cenas colocadas em After fazem sentido, elas complementam a história e mostram essa interação entre os protagonistas. Porém, vou usar como exemplo o livro Hot, que eu li mais recentemente, que foi o livro Docilar, da autora Chilly Cole. Eu entendi por que que os dois personagens também têm esse apego tão grande nessa vida sexual deles, tem toda uma questão por trás, uma questão emocional. Mas, ao mesmo tempo, tinham muitas cenas que aconteciam que eu ficava assim, sabe, acabou de acontecer uma coisa terrível e tal, aí o pessoal vai lá e, sabe, eu não vejo naturalidade nessas cenas e isso acaba me incomodando durante a história. Um outro livro que me fez sentir essa mesma questão foi um livro que eu li há muito tempo e, na verdade, eu não li. Eu abandonei esse livro. É esse livro que tá aparecendo na capa aqui, tá? Mais fácil, porque eu não lembro o título. E eu lembro que, quando eu estava lendo, eu achava as cenas super forçadas. Eu via que o envolvimento dos personagens, o cenário, a história em si não era muito bem construída e essas cenas, Hot, elas vinham realmente pra preencher e tentar dar aquele impacto no leitor. Mas, como, pra mim, eram cenas que não faziam sentido algum, aquilo só deixava a leitura mais chata e improvável pra mim. Então, eu acabei abandonando este livro e também toda a série desse livro que eu abri aqui, que é a saga Encantadas. Agora, eu procurei aqui na internet e achei. Então, por conta disso, eu tenho diminuído muito o meu consumo desse tipo de literatura. Mas, aqui na minha estante, eu tenho muitos livros desse tipo. Um exemplo é aquela série gigantesca da Abby Gleines, aquela série Rosemary Beach, que se divide em subséries. Tem aí aquela série Chance, série Perfeição. Tem a série principal, que é aquela Paixão Sem Limites, Paixão Sem Limites, Rush Sem Limites, Amor Sem Limites, alguma coisa assim. E eu já li alguns livros dessa série e eu até gostei dos livros da Abby Gleines. Mas, hoje, por conta desse meu sentimento em relação aos livros hot, não são histórias que eu tenho vontade de dar continuidade. Por conta disso, eu decidi criar esse vídeo, gravar esse vídeo pra vocês, pra gente gerar uma discussão aqui sobre livros hot. Eu queria perguntar pra vocês a opinião de vocês. Vocês sentem que esse tipo de literatura é muito forçado? Vocês encontraram livros hot que são incríveis e livros que são péssimos? Eu, por exemplo, amo After, como eu falei pra vocês. Gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, eu li Doce Lar e detestei. Realmente não gostei nem da história criada ali como fundo dessas cenas. E o que isso ocasionou na minha vida, no meu caso, como leitora? Eu acabei comprando séries. Eu tenho séries completas na minha estante, que são séries hot. Eu não tenho mais a menor vontade de ler. Então, hoje, eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu queria mostrar pra vocês quais são essas séries que eu não quero mais ler e, no final, tem uma surpresa pra vocês. Então, como eu já mencionei, essas subséries e a série total de Rosemary Beach é uma que eu li uns 4 ou 6 livros da série. Tem, tipo, uns 12, 15, não sei. Eu tenho bastante deles aqui na minha estante, mas eu não tenho mais vontade de ler essa série. Então, me conta aqui embaixo se você acha essa série legal, se vale a pena ir até o final. Uma outra série que eu tenho aqui na minha estante completinha é uma série de 7 livros, que é a série Noivas da Semana. Eu só li o primeiro livro, achei interessante também, mas não tenho mais curiosidade nenhuma de ler os livros restantes da série. Eu realmente tenho criado um bloqueio com esse tipo de literatura. Por isso que eu queria conversar com vocês, pra vocês deixarem aqui embaixo alguma série ou talvez algum livro único que seja hot, que realmente vale a pena, que tenha uma história bem construída, tenha cenas bastante naturais. E, bom, se você chegou até aqui, eu tô aqui pra falar que eu vou sortear alguns dos meus livros hot, tá? Vou fazer alguns sorteios, talvez, de séries completas, incluindo essas daí da Rosemary Beach, talvez eu faça sorteio das subséries. O resultado do sorteio vai aparecer aqui na timeline, aqui no feed do meu YouTube e também vai aparecer lá no meu Instagram. Eu vou entrar em contato com os ganhadores e vai estar tudo escrito aqui embaixo pra vocês e eu espero muito que isso faça vocês felizes. São livros que estão parados aqui na minha estante há algum tempo e não tem porquê eles ficarem aqui se existem pessoas como vocês, que vão se inscrever e adoram esse tipo de literatura. Não esquece de comentar aqui, então, algum livro que você ache que realmente vale a pena, porque eu não quero me fechar completamente pra esse tipo de literatura, eu só quero conhecer livros que sejam realmente bons. Às vezes a nossa opinião pode divergir, mas é assim que funciona com a literatura, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, por favor, comentem aqui embaixo, quero muito conversar com vocês. Não se esqueçam também de deixar o like e se inscrever no canal, mesmo se você não quiser participar do sorteio. Tem sempre conteúdo novo por aqui, tô me dedicando bastante ao canal e espero que vocês gostem aí de tudo que eu tenho trazido, tá bom? Um super beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!